Bebemos um trago A dor contida no silêncio E o arrependimento Em cada coração O destino quem quis assim Cada qual pro seu lado E por esse fracasso Que houve nenhum De nós dois é culpado Pela estrada da vida Pelo século redado Talvez seja melhor Pra você e pra mim Vivemos separados Bebemos um trago Dos sentidos da verdade E esquecemos que a felicidade É uma ave fugitiva Perdidos Abrimos a porta do sentimento E ela se aproveitou desse momento Que fugiu de nossas vidas E fugiu de nossas vidas Restou apenas o perfume da saudade O gosto amargo O sabor da solidão A dor contida no silêncio A dor contida no silêncio E o arrependimento Em cada coração O destino O destino quem quis assim Cada qual pro seu lado Cada qual pro seu lado E por esse fracasso Que houve nenhum E nós dois é culpado Pela estrada da vida Pela estrada de vida Pela estrada de vida Pela estrada de vida É culpado pela estrada da vida Pelo certo ou errado Talvez seja melhor pra você Volta amor Eu não suporto mais viver Sem teus carinhos Volta depressa por favor Errar é humano E eu estou tão sozinho A vida é curta E tenho medo De não poder te amar o quanto desejo Volta meu amor Quero sentir de novo a dor dos teus beijos Vem Nosso ar é o nosso céu Estação do mundo Do amor Venha me abraçar Voltarás a ser feliz Eu voltarei a renascer Vamos dizer numa só voz Eu te amo Eu te amo Amém. Amém. Vamos dizer com uma só voz, eu te amo, te amo. Como é bom estar aqui, lado a lado com você, relembrando histórias que nossas memórias jamais poderiam esquecer. Sinto mesmo que você, fico tão feliz porque, sempre dividimos carinhos e abraços em busca dos mesmos ideais. Amigo, eu sei que há muito tempo, a gente não tem tempo de se ver. Mas em qualquer lugar que eu ande, alguém me traz notícias de você. Meu caro amigo, nossas vidas seguiram por caminhos tão iguais. Com mensageiros da alegria, provamos que o amor nunca é demais. Como é bom estar aqui, eu sinto mesmo que você, são tantas histórias que nossas memórias não podem esquecer. Quanta emoção, trazer de volta os velhos tempos. Quanta emoção, sentir antigos sentimentos. Quanta emoção, usar toda sinceridade, pra falar dessa saudade, de quando tudo começou. Amigo, eu sei que há muito tempo, que a gente não tem tempo de se ver. Mas em qualquer lugar que eu ande, alguém me traz notícias de você. Meu caro amigo, nossas vidas seguiram por caminhos tão iguais. Qual mensageiros da alegria, provamos que o amor nunca é demais. Como é bom estar aqui, eu sinto mesmo que você, são tantas histórias que nossas memórias não podem esquecer. Quanta emoção, trazer de volta os velhos tempos. Quanta emoção, sentir antigos sentimentos. Quanta emoção, sentir antigos sentimentos. Quanta emoção, usar toda sinceridade. Quanta emoção, usar toda sinceridade, pra falar dessa saudade, de quando tudo começou. Quanta emoção, sentir antigos sentimentos. Quanta emoção, usar toda sinceridade, pra falar dessa saudade, de quando tudo começou. Quando leio frases que você escrevia Que me amava e só queria Para sempre ao meu lado caminhar Sinto um forte aperto dentro do meu peito E suspiro de um jeito E às vezes não consigo disfarçar O que sinto é o que muita gente sente Esse algo diferente Sentimento que não dá pra descrever De repente tudo, tudo se apaga Igual planta que sem água Não tem força e não vai sobreviver Sempre resta alguma coisa De um grande amor que terminou Fica sempre na lembrança Alguém que a gente tanto amou Já entendo que agora é fantasia Que o meu pensamento cria E não vejo como posso controlar Eu recordo com ternura o passado Eu sorrindo ao teu lado É tão triste e mesmo assim é bom sonhar Seu perfume ou uma canção antiga Até mesmo um amigo Até mesmo um amigo Que me fala qualquer coisa de você O passado de repente O passado de repente num segundo Volta a agitar meu mundo E entendo porque não vou lhe esquecer Sempre resta alguma coisa De um grande amor que terminou Fica sempre na lembrança Alguém que a gente tanto amou Sempre resta alguma coisa De um grande amor que terminou Fica sempre na lembrança Alguém que a gente tanto amou Sempre resta alguma coisa De um grande amor que terminou Fica sempre na lembrança Alguém que a gente tanto amou Fica sempre na lembrança Alguém que a gente tanto amou Por inteiramente Eu me dei para você Fiz tudo possível Mesmo assim perdi você E por uma infelicidade Hoje sinto o gosto da saudade Sei que é difícil Mas preciso esquecer Todos esses anos De convívio com você Eu vou recolher Os meus pedaços Dar enfim sequência Em meus passos Como experiência Para mim valeu Foi um lindo sonho Que não quis sobreviver Eu não esperava Pelo seu adeus Foi um grande golpe Em que o destino me envolveu Minha esperança Ainda Não morreu Apesar de tudo O que me aconteceu O que me aconteceu Eu vou superar Essa desilusão Que quase destruiu Meu coração Sei que é difícil Mas preciso esquecer Todos esses anos De convívio com você Eu vou recolher Os meus pedaços Os meus pedaços Dar enfim sequência Em meus passos Como experiência Como experiência Para mim valeu Foi um lindo sonho Que não quis sobreviver Eu não esperava Pelo seu adeus Pelo seu adeus Superar Essa desilusão Que quase destruiu Meu coração Que quase destruiu Eu não esperava Eu não esperava Eu não esperava Luz dos meus olhos Desejo em flor Que mal conhece O que é o amor A noite cálida Vai deixar Ansiedade Em teu lugar Se amanhã Outro amor Disser Que te reclama Deseja E quer Eu mesmo assim Estarei A esperar Que um desengano Te faça voltar A mim Papai Eu te quero tanto Tanto, tanto Tanto Que nada neste mundo Pode me separar Você Você é a maior felicidade Que eu tenho nesta vida Preciso muito E sempre Dos teus carinhos Agradeço Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por ter você Sem desencarno Que faça voltar A mim Tanta saudade Não me Não me cabe Sem ter você Não sei viver Em paz A tua ausência A tua ausência Pouco a pouco Em mim Vai colocando Mais e mais Um fim Como é tão triste Como é tão triste Relembrar O ontem O que era um mundo Tão bonito De nós dois Hoje resta Só lembrança Essa dor Como herança Dentro Dentro do meu coração Inclusive A solidão Você ficou Definitivamente Na minha cabeça Você está Em tudo que eu sou Capaz de perceber E sem você E sem você Cada segundo É um longo dia De tristeza Preciso lhe ver Você ficou Definitivamente Na minha cabeça Você está Em tudo que eu sou Capaz de perceber E sem você As minhas horas São vazias Vem me fazer viver Se nesse instante Você estiver Nos braços de outra pessoa qualquer Espero que você encontre o calor Que a todo instante Em meu corpo Encontrou Como é tão triste Relembrar O ontem O que era um mundo Tão bonito De nós dois Hoje Hoje Resta só Lembrança Essa dor Como herança Dentro do meu coração Inclusive A solidão Você ficou Definitivamente Definitivamente Na minha cabeça Você está Em tudo que eu sou Capaz de perceber E sem você E sem você Cada segundo É um longo dia De tristeza Preciso lhe ver Você 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 Viu Definitivamente Na minha cabeça Você está Em tudo que eu sou Capaz de perceber Em tudo que eu sou capaz De perceber É tudo que eu sou A ver Eu sou Minha 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 Seus filhos estão lhe esperando Correndo pra casa ele vai Levando o pão de cada dia Amor e alegria é o que ele mais pode dar A família é sua esperança Seu mundo, seu tudo, razão de viver Vale em qualquer sacrifício Portanto é preciso lutar e vencer Vai o herói operário Um dia sua luta vão reconhecer O dia começa mais cedo Pro nosso herói que tem o que fazer Correr e rodar esse mundo Na luta constante pra sobreviver E com um milhão de problemas O lar e a família para sustentar Mas vale o seu sacrifício Portanto é preciso lutar e vencer Vai o herói operário Um dia sua luta vão reconhecer La, 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 la O dia já está terminando E ele pensando quando em casa chegar Em meio a braços, sorrisos A realidade vai ter que ocultar E mais uma vez não deu certo Que bolso deserto não pôde trazer O vestido a boneca e o carrinho Que há muito tempo vive a aproveitar Vai o herói operário Um dia sua luta vão reconhecer La, 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 la La, 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 la La, 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 la Sempre no meu coração, perto ou longe estás E ao cantar esta canção, sei que jamais me esquecerás Sempre no meu coração, na alegria ou na dor Lembrarei com emoção, que um dia tive o teu amor Sempre no meu coração, o teu nome guardarei E na minha solidão, em minhas preces rezarei E se nunca mais voltar, pra ter fim os meus pesares Guardarei teu vulto então, sempre no meu coração Sempre no meu coração Sempre no meu coração, o teu nome guardarei E na minha solidão, em minhas preces rezarei E se nunca mais voltar, pra ter fim os meus pesares Guardarei teu vulto então, sempre no meu coração E na minha solidão, sempre no meu coração Canoa de velha erguida, que vens do cais da ribeira Caivota que anda perdida, sem encontrar companheira O vento sopra nas plagas O sol parece um murango O dejo baila com as vagas A ensaiar um fandango Canoa Canoa Conheces bem Quando a morte pela proa Quantas tocas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa 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 Por onde vai Se algum barco te abalroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Canoa de vela habana Que vens da boca da barra Que trazes naragem branda Gemidos de uma guitarra Teu arraz prendeu a vela Se adormeceu deixá-lo Agora muita cautela Não vá o mar acordá-lo Canoa, conheces bem Quando a norte pela proa Quantas docas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa, por onde vais Se algum barco te abalroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Canoa, por onde vais Se algum barco te abalroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Nunca mais Nunca mais esquecerei Aquela tarde escura, aquele dia frio Esperava por você, começava a chover Lembro que nos encontramos Sob a chuva fina, quase sem sentir Começamos a andar, sem saber pra onde ir Nunca, amor, esquecerei Quando da primeira vez eu lhe beijei Nunca, amor, esquecerei Todo mundo de ilusão que eu sonhei Nunca esquecerei as horas que passamos juntos Quase sem falar A emoção que eu senti Ao pegar a sua mão Sua idade, quinze anos Eu não tinha feito ainda dezesseis Meu primeiro grande amor Eu jamais lhe esquecerei Nunca, amor, esquecerei Quando da primeira vez eu lhe beijei Nunca, amor, esquecerei Todo mundo de ilusão Todo mundo de ilusão que eu sonhei Nunca, amor, esquecerei 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 O grande amor eu jamais lhe esquecerei. Se você me encontrar pelas ruas, não precisa mudar de calçada. Pense logo que somos estranhos, e que nunca entre nós houve nada. Não precisa baixar a cabeça, pra não ver os meus olhos nos teus. Passarei por você sem rancor, sem lembrar, que entre nós houve adeus. Nossos sonhos são tão diferentes, que o remédio mesmo deixa. Que esse amor, se desfaça com o tempo, nem que seja preciso chorar. Entre nós, não há culpa nem mágoa, o destino assim que escrever. Poderemos achar noutros prazos, esse amor que entre nós não viveu. Poderemos achar noutros prazos, esse amor que entre nós não viveu. Nossos sonhos são tão diferentes, Que o remédio é mesmo deixar. Que esse amor, se desfaça com o tempo, nem que seja preciso chorar. Entre nós, não há culpa nem mágoa, o destino assim escrever. Poderemos achar noutros prazos, esse amor que entre nós não viveu. Poderemos achar noutros prazos, esse amor que entre nós não viveu. Podemos achar noutros prazos, esse amor que entre nós não viveu. E mal conhece o que é o amor A noite cálida vai deixar Ansiedade em teu lugar Se amanhã outro amor disser Que te reclama, deseja e quer Eu mesmo assim estarei a esperar Que um desengano te faça voltar a mim Papai, eu te quero tanto, tanto, tanto Que nada neste mundo pode nos separar Você é a maior felicidade que eu tenho nesta vida Preciso muito e sempre dos teus carinhos Agradeço a Deus por ter você no meu caminho Se amanhã outro amor disser Quem te reclama, deseja e quer Eu mesmo assim estarei a esperar Que um desengano te faça voltar a mim Que um desengano te faça voltar a mim Que um desengano te faça voltar a mim Se amanhã outro desengança Que um desengano te faça voltar a mim Que um desengano te faça voltar a mim